De verdade, e se deram FF lá, mas os caras vão tancar e... Então, aí que tá, a gente vai cadenciando e dar uns shutdown pra eles, tá ligado? A gente vai fedando isso devagar também. Fala, galera! A Bonox tá juntando aí juntamente comigo e o Mailinho pra fazermos uma flex do Mailese MD5 com os senhores. A Bonox não vai deixar vocês de fora e serão 15 pessoas a participar dessas flex com a gente, beleza? Calma que eu vou te explicar. Se você acompanha o canal, com certeza já me viu falar do passe de batalha que tá rolando lá no site da Bonox, que ao finalizar uma compra, você acumula pontos de experiência e consegue trocar por itens exclusivos ou desconto pra uma futura compra. E tá vindo agora o Ticket Mailese, que com esses Bonox Points, você consegue comprar o Ticket Mailese pra participar com a gente na flex. Então, corra no percateiro porque serão só 15 vagas. Após você resgatar o Ticket Mailese, você receberá um código de confirmação no seu e-mail cadastrado para a compra. Assim que receber esse código, entra no Discord da Bonox, mande esse código para um dos moderadores lá e pronto, você já vai estar participando do torneio, fechou? E se no dia você não conseguir comparecer, a gente vai conseguir o substituto aí pra fazer a flex acontecer, beleza? Lembrando que no dia da Flex Mailese by Bonox, teremos vários sorteios de Gifts Cards pros senhores na live, fechou? Então não perca tempo e compareça no dia 24 do 8. Caso você esteja precisando de mais Bonox Points para participar, corra lá no site da Bonox antes que o passe de batalha acabe e pra cadastrar, comprar na Bonox, que é um site rápido, fácil e seguro, vocês já sabem que é molezinha. Então Gifts Cards é na Bonox. Ô Grongos, da onde que saiu a ideia da furadeira, mano? Como que foi a parada? Ah, mano, é que sempre tinha uma furadeira no meu quarto, tá ligado? Eu sempre tô fazendo coisa com furadeira, eu sou muito bizarro, velho. Aí eu, em alguma jogada, é, eu gosto, é, fico fazendo isso. Aí, mano, em alguma jogada a furadeira tava do meu lado, se eu te peguei, apontei pra tela, velho. Não, já tem, ó, a furadeira, tem um aspirador, tem um liquidificador. Vai comprar uma pitoneira daqui a pouco também? Então, pra deixar... Vem pelo subsude, já pega aqui, ó galera, vambora, já não acerta, para não, para não. Pra cima, pra cima. Tá o pé, tá o pé, tá o pé. O Chaveirinho pega, o Chaveirinho pega, o Chaveirinho puxa. É, slow? Vou no preguiço, vou no preguiço. Colhe, ó, continua, continua. Continua, continua, continua. Eu quero mais, porra. Vou fechar, vou fechar aqui em cima. Você quer o quê? Você quer o quê? Eu quero... Quer mamar. Eita, ó, flashou, hein? Pegou, 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 pegou. Legal, legal. Dive? Pode tancar, pode tancar, pode tancar. Legal, legal. Nice, nice. Ó, pô, que gosta. Ó! Ó! Se fosse um escavão, hein? Vamos morrer pra matar ele. Vamos morrer pra matar ele. Vai dar pena. Vim, 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 vim. Vou tocar, vou tocar. Vim, 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 vim. Ai, 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 aí, 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 aí. Ó, se matar, valeu, valeu, valeu. Só tem maluca, só tem maluca nessa porra. É bom que nós cadenciou, tá vendo? A gente pegou 4 kills, deu 3. Tá de boa. Ó, dá pra gravar esse SNV1, hein, mano? Vamos ver se ele vai acelerar. Tipo agora, tipo agora. Ó, pegou, pegou. Vou segurar até o final, cara. Se você não matar, eu mato. Se você não matar, eu mato. Agora vai ficar só o mel ali, véi. Tá bom, vou jogar na pelota, ó. Não! Falta só 94, galera. Ah, porra. Aí eu acho que não. Ah, o EZ vai quitar, mano. É impossível. Puta merda aí. Dá pra aí, por favor, jogar pra parte da topside aí, velho? Cês tão acabando com o jogo aí, porra. O momento tá levando a série demais, véi. Tem que ir rápido, mas não rápido. Cês tem que farmar, velho. Coitada, o cara vai morrer de novo, véi. Pode deixar que o trabalho de afundar eu consigo aqui, mano. Não ganho de Gragas Mid nunca. Ah, mano, olha o Neitão voltando pra lane, véi. Beleza, beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Perta aí, perta aí. Mano, a 6 kills tá na cena, mano, caralho. Pô, dive maluco. Deixei o cara ali só o suco. O EZ vai tomar só um ali, olha lá. Ah, ficou perdido. Falta só no 99 kills, galera. Pô, 89, né? Isso aí, isso aí. Ah, é. NA matemática. Só dá um insect, hein. Vai tomar vai, vai tomar vai aí. Boa, boa. Beleza. Puxar tudo aqui. Pega, 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 pega. Ah, olha que lindo. Eu vou apertar R, mano, eu quero assistência. Pra mim, mano. Boa, boa, boa. Eu tanco dois tiros, eu tanco dois tiros. Matei, matei, matei. Nossa, na cabeça. Ah, não. Eu matei. Ah. Matou! Matou! Caralho. Caralho. Ô, tem que distribuir as kills, galera. Senão os cara vai dar FF, mano. Mata a Riven, ela tem zero, zero golpe. Não, não mata a kill, não mata a Riven, não. Não mata a Riven, não. Dá kill pra ela. É, dá kill, dá kill aí. O cara tem que pegar kill, mano. Ó, o Ezé. Vocês já dão gap mecânico nos cara, aí vocês querem tá com 20 kills a mais? Caralho, o Ezé. Eu to acabei entrando, eu to acabei entrando aqui. O Matou sai da levando a cena, Cadence. Dá pra ela morrer. Aqui eu me mato, hein. Ó, vou morrer pra Havaia aqui pra dar esperança, esperança. Tá bom, tá bom. Beleza, Matou. Matou o Ezé e morrer. Deus. Legal, legal. Ah, é legal. E aqui, cara. Já nem pra eu tá. Foi eu. Ah, demore. Ah, eu entrei no Rock. Batei? Beleza, mano. Vou dar minha ultralagem pra Riven, hein. Ah, eu vou dar uma brincadeira aqui. Tem que dar kill pra Riven, hein, mano. What the fuck? Vamo todo mundo top, mano. Vamo cadenciar, vamo. 67, hein, mano. Já foi um terço. É, no começo é fácil. É, pior que depois dos 60 ali fica embaçado, velho. Nossa, é muita kill, meu Deus. É jogo da NBA já, né. Mano, a gente tem que matar os caras da Ace e se matar pra torre pra deixar eles fazerem Baron, sei lá, cara. Alguma coisa. Era bom a gente falar com eles no out pra te matei, seu noob. Aí o cara fica com raiva e joga atrás. Dois mais. Dois mais. Dois mais, mano. Que cara caga na cabeça dele. Não, vou nem pegar, vou nem pegar. Eu vou falar pra vocês da espantágia suprema pros caras nunca mais quitarem. Vai falar assim, ó. Duvido você me solar a Ace. Aí você morre pro cara, o cara dá sua confiança. Morre pra eles pra dar confiança, cara. Era boa morrer aí pro mid. Aí, ó. Boa. Nem se quisesse também, né. Cara, que isso? Metade da vida do cara. Pô, 61, mano. Tá chegando, velho. Tá chegando. Falta 61 ainda, mano. Não vai dar não, apesar. Os caras vai da FF, velho. Só acabaram com os caras. Não, não vai, não vai. Que que é isso? Vamos dar um dive assim, se matar todo mundo no mid pra dar confiança. Estartar um battle, dar um battle pra eles. Mano, é agora. Puxa as waves e vão morrer os 5. Que os cara motiva. No drag, no drag, não. Eita porra. Ah, lá. Eles vão vir drag que o Grongos morreu. Ó, tá faltando mais o chaveirinho cadenciar. Que isso? O Grongos e o Pumita, mano. Manda um miado aí pro Mita. É memo. Mas a gente tá dando GG, guys. Olha onde a gente tá. Não, não. Se matem, se matem. Vai, vai, se mata. Vamos morrendo, vamos morrendo. Mas mata também, né. Mas que mata? Tô tentando, mano. Mas eu tô errando tudo. Que isso? Não matou ninguém? Mano, errei todas. Foi. O cara não faz drag, não? Eles não querem pegar nada, mano. Olha lá. Pô, tamo nem na metade ainda, cara. Tá vendo que deu. Fica difícil, né. Tá bom. Eles vão pegar a torre agora, dragão. Pega o dragão. Legal. Recompensa pra eles. Agora eles voltou no jogo, hein. KKKKK. Free Baron agora. Não. Nós tá sendo um idiota no AU, né, velho. Aguenta aqui na casa. Ele não vai vir. Ele não vai vir. Ele não vai vir. Não, não faz battle não, pô. Calma aí. Cadê ele? Hum, quase, velho. Mas dá pra buscar ainda. Vai por cima que eu vou por baixo. Vai por cima que eu vou por baixo. Olha lá. Mata a cena, mano. A cena tá forte, velho. Galera, vamo lá. Tamo quase na metade da skill, mas só funciona se a gente ganhar, mano. Tem a chance de nós perder ainda, hein. Tu vai ter que perder no vale? Se perder no vale, velho. Olha o patrão. Ele rouba todas as skills. Yano, eu tô jogando aqui com o Kenzie agora, uma flex. Não dá. Tô fazendo conteúdo aqui. Boa, boa. Continua. Vai, 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 vai. Para não, para não. Ah, eu tô jogando aqui com o Kenzie agora, uma flex. Eu curei. Legal, legal, legal. Ajuda eu? Será, Bumi? Curia? Aí, tu vai matar pelo menos os cinco. Beleza, que valeu, hein. Curi você, curi você. Caralho. Ah, nossa. Calma, calma. Calma, calma. Boa, boa, boa. Legal, legal. Aí sim, aí, aí. Bom, galera, falta só mais nove ace desse, tá ligado? Fior que os caras tão jogando, os caras tão jogando, pô. Tão mesmo, fi, ó. Eu tô só se essa Riven tá um pouquinho mais forte. Tá morrendo o cara todo. Mas o cara não ajuda também, né, cara? O cara, o cara não ajuda. Vai. Vamos. Tira a barreira, tira a barreira dela. Para não, para não. Preciso de Yumi pra fazer esse caralho, não precisa? Não. Morri, morri. Legal, legal. Vou dar slow, slow. Vai passando, mostra até. Marquinha, dá o ult aí, só pra ver o que acontece. Armaram pra mim. Vai, fui. Essa Riven morre. Não morre? Que isso? Tu matou a Riven. Não errei, morre, pô. Toma. Vou roubar isso, meu Deus. Vou tacar fogo, vou tacar fogo. Vai dar uma morrida. Ó, vou ter que fazer. Ó. Pendi que tô ruim. Legal, legal. Não tem? Olha isso, cara. Eu tô sendo cartado por uma vai. Toma. Tamo chegando, mano. Por que os caras não fazem Barron, mano? Não. Ele não tem confiança. Não tem confiança. Pior que tá faltando isso mesmo, velho. Essa é a palavra. Tá faltando, né? Legal, olha o Grongos. Tem a call fingindo que era no out, tá ligado? O cara... Ó, o Grongos. For CDR. Não. Beleza. Legal, ele mata. Ele mata. Ele mata. Não! Meu Deus! Será que se nós ficar uns dois min na Bush AFK, eles fazem o Barron mesmo? Eu vou solar o Barron, mano. Foda-se. Não, faz Barron não. Será que dá pra fazer, mano? Será que dá pra fazer, mano? Vai ter que falar. Ele fala muito suave, velho. Que isso, cara? Para, os caras não vai dar FF não? Acho que não, Raul. Não tem mais ainda pra não tomar dano. E aí, a gente vai fazer? Acho que não. Segura ele aqui. Eu vou segurar ele a segunda escada de vida, velho. Acho que é muito entregar o Barron pros caras. Os caras não pegam. Olha isso, não tem vida. Perceberam, perceberam. Aí, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vai smite o meu blue de novo, velho. Eles vão vir firme. Olha, deixa aqui. Eles vão vir firme. Vou pegar, vou pegar. Caralho! Pegaram o Barron! Pegaram o Barron! Caralho! Caralho! Meu Deus! Consegui, velho! Mato ela, então. Mato ela, então. Quero ver o CDR. Mato, mato, velho. É só barrigada, fi. Olha lá. O cara me mexe. O cara me mexe, cara. O cara me mexe, pô. Mano, eu acho que se os caras não deram FF até agora, nem ferrando eles vão dar de novo. É isso, Isdras. Mano, 23 kills, guys. Pô, tem que matar mais, hein, mano. Tá pouco, velho. Fodeu. Agora é ruim da gente chegar neles pra matar, mano. Eu só quero fechar minha build aqui. Quando a gente matar eles aqui, eles podem usar FF, porque vão pensar que a gente vai dar GG, hein, mano. É, porque é sair daqui? Vamo desafogar. Vamo desafogar. Vamo desafogar, vamo desafogar. Vamo morre, a área tá ponta. Morre, morre, velho. Eu acho que a gente não precisa mais deixar eles matarem a gente. Putz, trolley. Ué? Mas cadê minha barrigada? Por que que minha barrigada sumiu, Pazeera? Eu tô achando que azedou, viu? Aqui fomos? É, barrigada sumiu. Eu dei flash só, não dei barrigada. Aqui fomos. Acho que eu mato um sasso aqui. Uuuu. Boa. Arrivem, arrivem. Calma, Matosai, tá cadenciando muito. Quero uma lança. Morre, mata, morre, mata. Ô, cuidado, GG da vai, hein, mano. Boa, boa. Beleza, beleza. Ele leva o inibe, hein, mano. Vem de volta, cara. Ei, esse cara tá na maldade. Esse cara tá na maldade. Esse cara tá na maldade. Ô, ele vai ganhar, mano. Ele tá na maldade. Ele tá na maldade. Arregata, arregata. Arregata. Arregata, arregata. Vai cá, Pazão. Nossa, ele vai morrer. Matou. Caralho, velho. O cara é novo. Vai, pô. Falta 21 kills aí, né, família? Falta muito, velho. Mano, não sei porquê, mas eu tô sentindo muito que no final vai dar merda, velho. Olha isso. Que isso. Cara, é sério. Para de mandar todo mundo. Tá morrendo, tá morrendo. Olha, eles tão fazendo barulho, deixa, deixa. Deixa o caralho, mano, deixa o caralho, ajuda aí, família. Como não? Tô falando com vocês, mano, o negócio tá azedando. Ô, tá zicando, tá zicando, que isso, cara. Provoca no au. Vixe. Não, mas aí foi pra nós? Que isso? Aí vai farfando. O fraco é o seu, velho. Tá fácil demais. Tá fácil demais. É uma hora de partida aqui. Esse ele me corrige. Aqui, aqui. Já vi. Nossa, vai matar geral. Nossa! Eu não avisei, mano. Vocês atiçam muito os caras, mano. Não, quem roubar o quê, cara? Estou rushando mid, velho. Mentira que é GG, velho. Ô, vai ser frustrante, não conseguiria. Caramba. Não, relaxa. Não tem barrigada infinita, cara. Só dá barrigada aí. Eu só dá barrigada, cara. Meu barrigada! 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 Não tem o que eu fazer, cara! Meu campeão tá em luto, velho. O cara, falta só 9 kills, mano! Meu barrigada! Não, não! Não! Acedeu demais, velho. O cara ficou caladinho, ficou fidado e tá carregando, mano. Calma, 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 calma! Vem cá, Pumita. Vem cá, vai ter que jogar sério. Vem cá. Batei Z, batei Z. A lança dele. Tô horrível. Tô pôcando aí atrás. Tô pôcando! Boa, boa, boa! Vai, 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 vai! Ali nesse cara, ali nesse cara! Boa, boa! Tô lá atrás, meu Deus! Tô lá atrás, meu Deus! Tô lá atrás! Foi muito bom! Matei dois, matei Z. Sai, Pumita! Sai, 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 sai! O pai é que mata! O pai é que mata! Não, não, não! Não pode morrer! Não pode morrer! Pegamos 2 kills, tá bom! Mano, tem que pegar mais 2 kills e aí depois dá ace! Legal! 2 kills e dá ace! Beleza! Mata! Não mata! Não mata! Não mata! Não mata! Não mata! Parou, parou! Agora é só dar ace! É verdade! É só dar ace agora, velho! Junto e dar ace! Só dar ace! Cara, só tem um recado do Paik aqui pra vocês, velho! Tomamos demais no cu! E agora eu vim cobrar atividade! Ah, não, cara! Que que é isso, cara? Que lado é esse do Paik que eu não sabia? Que que ele faz no fundo do mar, hein, mano? Mano, mas a gente consegue ganhar teamfight, mano? Consegue! Consegue! Juntos jogando... Puxa, puxa, puxa! Mano, o Wave não tem... Eu tô jogando muito aí, eu tô jogando muito! Tô jogando muito! Tem um cara ali, tem um cara ali! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Pelo filho! Pelo Espírito Santo! 3 kill! É o Ace Clean agora! Vai, vai! Mata a Senna aqui! Ela é! Pega o Wave, bote! Pega o Wave! Pega o Wave, bote! Pega o Wave! Mata o Wave! Mata ele, Pumita! Mata o cara, Pumita! Ah, o cara é... Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Não sei não, cara! Vai nascer! Eu tenho o TP em 10 segundos! Legal, legal! Dá o TP aqui! Dá o TP! Dá o TP, morra! Vai, vai, vai! Ai, caralho! Vai, vai nascer, mano! 3 segundos! Foca, foca! Foca, foca! Foca, mano! Olha assim, ó! Bate, mano! Conseguiu, velho! Uma hora de game, foda! Ai, caramba! Meu Deus do céu, cara! Esse final foi muito calculado, cara! Que isso, mano! Se nós tentar fazer de propósito, não dava certo! Não ia dar, exatamente! Não ia, não ia! Ai, viva! Ai, viva! A gente já tá se fedida, né? Isso aí é o 84, galera! Isso aí é o 84, galera! Tchau! 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 Tchau!